O Príncipe Encantado Se aposto à prova Ele é o mais corajoso Eu tenho um póster Ele é tão amoroso Ele derrota os vilões Com um golpe só E aos domingos Ele massaja os pés da sua avó Dá abrigo e alimenta Quem esteja estareto Os gatinhos À noite Dá-lhe os papinhos quentes Ele vai no ser pela E veste-se a rigor E tudo o que ele cozinha Está repleto de sabor Oh, não acredito Que ele hoje venha até cá Conseguirá ele ver-me O que é que ele dirá Neste segundo O Príncipe a caminho está